e boa noite pessoal tudo bem com vocês vamos entrando aí para nossa live deixa eu dar uma olhadinha aqui tá tudo certo vamos entrando aí para nossa live pessoal hoje nós vamos fazer um cupcake de halloween tá vou ensinar uma massa para vocês excelente para você que tem dificuldade em fazer uma massa de chocolate para um bolo tá o cupcake mesmo essa massa é incrível se você quiser fazer por exemplo um bolo de brigadeiro um bolo prestígio um bolo floresta negra um bolo dois amores que você precisa de uma massa de chocolate hoje eu vou te ensinar uma massa espetacular que não tem erro não tem como errar essa massa tá as medidas delas são exatas pesadas tá e eu vou fazer aqui com vocês e ela fica maravilhosa muito gostosa com sabor bem intenso aí do chocolate aquela cor bem predominante tá e ela é bem gostosa tá pessoal vamos chamando o ovo aí com esse aviãozinho para entrar então vou dar uns minutinhos aí para vocês entrarem vão convidando o pessoal para assistir essa live com você tá bom vou dar uns minutinhos aí para o pessoal entrar para nós fazermos esse cupcake de halloween que tem uma massa de chocolate de chocolate que vale muito a pena você saber fazer bom e eu vou fazer ela aqui com vocês certo lembrando que a live vai ficar salva e a receita eu vou deixar no descritivo do vídeo aqui para vocês tá bom vamos entrando vou começar então gente para nossa massa primeiro de tudo eu vou pegar a água tá que eu já tenho aqui pesada ó essas jarrinhas você encontra lá na marimel tá bom ela é da ingetempe ela vai ao microondas aqui você pode derreter chocolate fazer suas medidas porque ela é toda marcadinha com as medidas estão vendo aqui ó toda marcadinha e você encontra ela de várias cores lá na marimel tem a linha completa da ingetempe tá então aqui nessa jarrinha eu tenho água nessa água aqui eu vou acrescentar óleo tá certo ó vou misturar óleo e vou dar uma amornadinha nessa mistura tá certo por quê porque aqui vai entrar o meu cacau 100% tá da selecta um namor e para esse cacau dissolver bem bonito soltar toda a cor e o sabor o ideal é que essa água esteja morninha tá bom você pode ver que quando a gente acrescenta o cacau em massas eles não ele não tá dissolvido esse cacau ele não solta cor ele vai demorar ele vai soltar cor lá no forno aqui eu já vou misturar ele na água com esse óleo morno e esse cacau vai soltar toda a cor já e o sabor já vai entrar na massa com todo esse sabor e esse cheirinho tudo exalando ali no meio da massa tá então eu vou amornar essa água com esse óleo vou pôr aqui na minha no meu microondas 40 segundos tá em seguida eu vou estar misturando o meu cacau 100% certo esse é o primeiro processo dessa massa deixa eu trazer os outros ingredientes aqui para perto de mim porque essa massa também tem uma peculiaridade boa noite geisa tudo bem essa massa ela vai claras em neve certo mas ela é sustentada aquela parte fofinha dela no pão de ló por exemplo a gente bate a clara em neve acrescenta gema certo depois o açúcar depois a farinha essa massa é diferente primeiro a gente tem um merengue francês que é o cru que a clara com a o açúcar quando ele tiver bem merengue bem suspiro aí que a gente vai acrescentar a gente tá certo essa massa é diferente essa massa compensa você aprender porque com essa massa você consegue preparar qualquer bolo de chocolate aí para qualquer evento para qualquer cliente seu e eles vão amar essa massa tá certo então aqui eu comecei a aquecendo a minha água e o óleo tá quentinho agora eu vou acrescentar o cacau tá vou mostrar para vocês o o cacau que eu estou usando esse aqui é o selecta namur é aquele puro tá gente quando a gente fala cacau toda vez que a gente fala cacau e toda vez que você vê numa receita cacau já quer dizer que é 100% tá bom aqui eu vou diluir nessa água morna que está acrescida de óleo eu vou misturar o meu cacau tá certo eu tô utilizando aqui esse cacau aqui que você encontra lá na marinel tá certo gente ó esse produto aqui certo então eu já acionei ele aqui na água com óleo aquecido e olha a cor que eu já tenho escuríssimo né super black ok misturei bem vamos ao segundo processo ali eu deixo descansando esse cacau com essa água esse óleo tá agora nós vamos pegar a batedeira para fazer essa massa fofíssima gente pega essa massa tá com essa massa você fez qualquer bolo qualquer bolo desde um bolo caseiro um floresta negra um bom prestígio uma nega maluca tudo você pode fazer com essa massa certo pega essa dica aí você vai ver que ela é ótima tá bom vou colocar aqui na minha batedeira vou tirar um sismo aqui as minhas claras certo e eu vou bater essas claras muito bem batida e quando ela já tiver firme eu vou acrescentar o açúcar e eu vou fazer um suspiro aqui um merengue com essa clara aqui tá certo vamos lá então vou fazer um barulhinho tava deixar viradinho aqui pra vocês verem bem aqui dentro e vou ligar agora aqui a batedeira tá ok 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 A bateria, a água, vocês estão espumando. 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 Vou dar uma paradinha. Vou dar uma raspadinha no bol, tá? Para soltar esse açúcar que vai para a lateral e fica no fundo às vezes. Precisa dar uma raspadinha porque a batedeira não faz tudo sozinha, tá gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesse momento, a minha clara tá bem branquinha, olha lá, com o açúcar, tá bem brilhoso, tá bem legal. Agora eu vou começar a acrescentar as gemas e vou acrescentar uma de cada vez, tá certo? Vamos lá. As gemas. Agora eu vou acrescentar uma tampinha da minha baunilha da mix, tá? Mais ou menos uma colher de sopa. Aqui eu tenho um creme super fofo e super clarinho, estão vendo? Agora eu vou acrescentar aquele líquido que eu fiz com a água morna, com óleo e o nosso cacau, tá? Eu vou acrescentar ele na batedeira em velocidade baixa, tá certo? Pra misturar bem. Colocar aqui no médio. E vou acrescentar esse líquido aqui, tá certo? Pra ele misturar bem. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. E o fermento. E vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Pra realçar o dulçor e dar um tchan nessa massa, ok? Agora a nossa massa tá pronta, super linda. Vocês viram que eu coloquei a farinha e não bati muito, porque eu não quero que desenvolva o glúten dessa massa. Ok? Vou raspar bem o meu bol. Pra juntar bem tudo aqui. Quando a gente coloca a farinha, a gente deixa só dar uma misturadinha. Ou você pode fazer todo esse trabalho depois com o fuê. Porque daí você tem certeza que não vai desenvolver o glúten aí da sua massa. E sua massa vai ficar super fofinha, tá? Olha essa massa, gente, ó. Certo? Essa massa pra qualquer bolo de chocolate, naked cake. O que você quiser fazer, essa massa dá pra todo tipo de bolo, tá certo? Qualquer bolo que você precise de uma massa de chocolate, essa massa é maravilhosa. Eu vou pegar aqui a minha assadeira pra cupcakes, tá? Ó, peguei a minha assadeira pra cupcakes e já coloquei as forminhas, tá certo? Esse material você encontra lá na Marinel também, tá certo, gente? Então eu vou pegar uma conchinha e com essa conchinha eu vou enchendo aqui meus cupcakes mais ou menos um dedo abaixo da borda, tá? Um dedo abaixo da borda. Essa massa é muito fofa, gente, muito fofa. Se você quiser colocar no lugar da água, café. Dentando assim num bolo mais, apesar que o café não aparece, mas ele realça o sabor do chocolate. Mas como a gente tá fazendo cupcake aqui pensando numa coisa mais paladar infantil, eu coloquei água mesmo. Mas se você quer realçar ainda mais o sabor desse chocolate e dar um toque especial na sua massa, você pode trocar essa água por café, tá certo? Um café coado no lugar da água vai ficar bem legal, tá certo, gente? Se você quiser trocar a essência de baunilha por rum, essência de rum também pode. Ou a própria rum, tá? Umas duas colheres de sopa também fica bem legal. Ó, vou encher essa. Aqui eu derramei um pouquinho, mas não tem problema. Vou encher as forninhas, tá certo? Deixa eu colocar um pouquinho mais em alguma aqui que eu sei que vai ficar faltando. E agora tá beleza. E assim, gente, eu levo assado por mais ou menos meia hora, tá? Lembrando que o cupcake ele assa mais rápido porque ele é menor. Então meia hora vai tá assadinho, forno 180 graus. Vai tá bem escuro porque foi cacau nessa massa e esse cacau foi hidratado na água morna. Então ele vai ficar bem escurão, tá certo? Vou tirar daqui e vou dar uma passadinha de água na minha batedeira pra gente poder bater a decoração do nosso cupcake, tá certo? Deixa eu pôr pra lá e já venho aqui um minutinho, tá? Tá? Deixa eu pôr pra lá e já venho aqui. Ó, secadinha aqui. Tudo certo, gente? Vou me falando se o som tá bom, se a imagem tá boa, tá? A internet nossa melhorou, parou de travar, mas esses dias tava bem difícil. Agora, eu vou colocar aqui o material pra gente fazer a decoração. Eu vou tá trabalhando aqui com o chantilinho da Mix, tá? Ó, esse produto aqui que você encontra também lá na Marimel, tá certo? Esse chantilinho aqui é o chantilinho em pó da Mix, tá certo? Basta você acrescentar água gelada ou o suco bem gelado ou o leite bem gelado e você vai ter em 3 minutos, você tem um chantilinho super legal de você trabalhar, super estável, pra você fazer espatulado, pra você fazer trabalho de bico, pra você fazer rosas, roseta, o que você quiser, tá? Hoje nós vamos estar trabalhando aqui com o bico 2D, tá? Esse aqui. Mas, que você encontra lá na Marimel. Lá na Marimel tem todos os bicos da Wilton, tá gente? É só você chegar no balcão e pedir, tá certo? Os bicos da Wilton que fica lá dentro. Aí você pede pras meninas que elas pegam pra você ter, eles têm um mostruário lá com todos os bicos da Wilton, você escolhe e ela pega pra você, tá certo? Então aqui eu coloquei o meu pó e vou pegar água bem geladinha pra tá batendo aqui nossa decoração. Deixa eu pegar aqui a água na geladeira. Eu já vou aproveitar pra bater com o nosso corante aqui, tá? Porque eu vou tingir esse chantilinho aqui de laranja, tá? Vou colocar laranja normal com um pouco de laranja neon, tá certo? Ó, pra cada 400 gramas desse pó, você adiciona 450 ml de água bem gelada, tá certo? Aqui eu já vou pôr meu corante laranja, esse aqui é o soft gel da Mix, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Ele tá bem pouquinho, já tá acabando. E vou colocar também o soft gel neon laranja, tá? Pra dar uma cor bem legal aqui pro nosso chantilinho, tá certo? Deixa eu pôr aqui que eles estão no finalzinho. Vou aproveitar eles pra já diminuir os corantes guardados aqui com o restinho. Certo, gente? Agora eu vou pegar aqui o meu batedor. Deixa eu passar uma água na geladeira. E pra não espirrar esse pozinho do chantilly aqui na nossa cozinha, Você com o próprio batedor, você vai mexer o pozinho nessa água pra ele não espirrar no ambiente, tá certo? Ó, aqui eu já tenho um laranja bem legal só de misturar, certo, gente? Vamos pegar e puxar a batedeira novamente. Encaixar aqui o bolo. Encaixar o batedor. E vamos deixar bater até dar o ponto do nosso chantilinho pra fazer a nossa decoração, tá? Vou colocar aí bem pertinho pra vocês verem bater. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui que eu sujei de chocolate. Deixa eu passar aqui. Vou dar uma desligadinha e vou dar uma raspadinha aqui no nosso bolo, tá? Pra não ficar nada nas laterais sem bater, tá certo, gente? Ó, ele já tá quase no ponto que eu quero, mas eu vou dar uma passadinha nas laterais pra misturar bem esse corante, pra não ficar nem um pozinho sem bater, ok? Aqui meu xandilinho já deu o ponto que eu quero pra trabalhar, tá? Qualquer coisa que você queira fazer de decoração, o xandilinho vai te atender super bem, tá certo, gente? Ó, vou mostrar o ponto aí pra vocês. Olha como ele é acetinado, ó, olha o ponto. Olha como ele é acetinado, ele tem um brilho super lindo, tá? E ele tem sabor de leite em pó. Ó, eu vou colocar aqui, ó, essas manguinhas de confeitar você encontra lá na Marinel também, tá? Ó, essas manguinhas aqui, tem lá na Marinel. Eu acho elas excelentes, eu uso muito essas manguinhas aqui, porque elas são bem fininhas e a gente consegue segurar melhor e a gente tem um trabalho com maior destreza com essas manguinhas mais fininhas aqui, tá? Eu gosto muito pra decorar bolacha, pra fazer a decoração de bolo, tá certo? Elas são bem práticas e são bem fininhas. Vamos fazer aqui a decoração do nosso cupcake, vou pôr pra cá um pouco a batedeira. Olha, gente, aqui eu já tenho... E aqui eu vou fazer um trabalho de roseta, tá certo? Ó, coloquei na manguinha de confeitar e vou fazendo de fora pra dentro, tá bom? Ó, rodando de fora pra dentro, certo? Olha o ponto desse chantilly, gente. Só bater com água, mais nada. Pra você que começou a trabalhar com bolo, só tem uma geladeira, tem bastante criança que abre e fecha a geladeira, chantilly normal, aqueles de caixinha não pode com essa oscilação de temperatura, tá certo? Então, se você, de repente, não tem tanto lugar pra armazenar um chantilly na sua casa, aqueles refrigerados, tá? Eu tenho essa sugestão excelente pra você, que é trabalhar com o nosso chantilly, o nosso chantilly bom. Porque ele fica armazenado lá na sua dispensa e você, água gelada, a gente tem sempre. É só você misturar água gelada e bater e fazer seu bolo, tá? Olha o ponto dele, gente. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa decoração, tá? Aqui eu já vou pegar a miçanguinha da Mix, que você encontra em todas as cores lá na Marimel e já vou dar, fazer uma chuveirinha aqui em cima com as miçanguinhas da Mix, tá? Pode ser a cor que você quiser, ok? Lá na Marimel você encontra todas as cores. Se você quiser fazer isso com granulado colorido também dá. Outra coisa interessante, se você quiser misturar na sua massa as gotas forneadas da Selecta, que é lançamento, tá? Você pode misturar na sua massa e colocar pra assar, tá certo? Essas gotinhas vão derreter lá no meio e vai ficar super legal, tá certo, gente? Você pode acrescentar aqui as gotinhas, os chocochips, tá? Olha lá nossos cupcakes. Agora nós vamos fazer a decoração, tá certo, gente? Deixa eu colocar isso aqui. Eu tenho aqui uma tábua da Blue Star, que ela é própria pra decoração de pasta americana, tá certo? Aqui eu tenho meu CMC, que eu já fiz uma colinha. Como que é a colinha? Você mistura um pouquinho de água e faz a colinha de CMC, tá? Tenho cortadores quadrados, mas você pode fazer cortando com um estilete ou essas estequinhas você consegue também. E um cortador redondo da Blue Star também. E aqui eu já tingi a pasta americana da Mix no preto. Deixa eu pegar a embalagem aqui, ó. Tingi no preto. Tem colorida também pra você comprar, tá? Essa aqui já tava colorida. Eu comprei assim, amarela. E essa aqui, pra chegar nessa cor de Halloween, você vai misturar o rosa cereja com o azul anis, tá? Rosa cereja com o azul anis vai dar esse roxo de Halloween, tá certo? Deixa eu pegar a nossa embalagem aqui. Da nossa pasta americana pra você ver. Essa aqui, tá gente? Ó, pasta da Mix. Lá na Marimel você encontra também, tá? Hoje nós estamos usando bastante produto da Select e da Mix, tá certo? Então aqui eu vou pegar minha pasta americana preta, vou massagear. Toda vez que você for trabalhar, você precisa massagear a pasta americana, tá? Aqui eu tenho um Perfex que dentro tem amido, tá? Que é uma boa ferramenta pra você trabalhar melhor a sua pasta americana. Nunca coloque açúcar impalpável, nunca coloque açúcar refinado pra fazer esse trabalho, porque você vai desestabilizar a sua pasta americana, você vai alterar a receita dela. O amido já não, o amido já ajuda a secar ela pra você trabalhar melhor, certo? Então aqui eu vou abrir a minha pasta, tá certo? Deixa eu ver quando se faz, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o chapéuzinho da bruxa, tá certo, gente? Ó, eu vou pegar, vou abrir a minha pasta a preta, eu tingi com o corante soft gel a pasta branca, mas tem a pasta preta pra vender já desse jeito, tá certo? Vou pegar o cortador redondo e vou cortar duas vezes, tá? Que essa daqui vai ser a aba do chapéu da bruxa, ok? Vou cortar, e toda vez que você cortar, você dá uma balançadinha pra não ficar aquelas rebarbinhas na pasta americana, tá certo? Ó, pra ficar assim, certinho. E vou pôr aqui do ladinho as minhas abas, a aba do chapéu. Agora nós vamos fazer aquela parte cônica do chapéu da bruxa, tá? Então eu vou fazer aqui uma coxinha, por enquanto eu tô na bolinha ainda, e a coxinha eu vou fazer assim, ó. Certo? Ó. Vou fazer na coxinha, certo, gente? Fiz a coxinha, eu venho aqui na minha tábua, ou na minha bancada, e acerto o pezinho pra ele ficar bem retinho, tá? E vou dar mais uma afinada na ponta do chapéu da bruxa, que ele é fininho, né? Ó, eu vou fazendo isso e rodando na bancada pra ele ficar nesse formato aqui, ó. Tá certo? Vamos fazer mais um. Primeiro eu faço uma bolinha. Faço uma bolinha menor, que essa que tá grande. faz bem certinho pra não ficar emenda, tá, gente? E daí eu já venho assim, fazendo a coxinha, ok? Aperto na bancada, essa aqui já ficou mais pontudinha o chapéu. Aperto na bancada pra fazer o pezinho bem retinho. Essa aqui tá um pouco maior. Deixa eu só tirar um, que eu gosto de fazer bem igualzinho, eu não gosto de fazer maior ou menor, tá? Sou chata, gente. Muito chata. Eu gosto das coisas bem certinhas. Ó, fez a coxinha. É bem rapidinho, vocês viram, gente, ó. Acerto o pezinho na bancada. E assim eu tenho a parte de cima do chapéuzinho da bruxa. As duas, certo? Agora eu vou guardar a minha pasta preta que eu não vou utilizar mais. Vamos agora a tira do chapéu. Aqui eu tenho a massa roxa. Se quiser verde, se você quiser fazer a faixa do chapéu laranja, vermelha, a cor que você quiser. Eu acho que a roxa fica bem relouente, tá? E pra chegar nesse roxo, como eu disse pra vocês, eu misturei o rosa cereja com o azul anis. Por incrível que pareça, fica roxo de raboim, tá? Abri a minha pasta aqui. Eu vou pegar essa esteca minha que eu uso como cortador. Se você quiser usar um estilete, você também pode. Ou uma faquinha sem serra também pode, tá certo? e vou cortar duas tiras largas, tá? Eu vou medir aqui no quadrado da minha fivela. Larguinhas, né? Largas, eu tô falando largas, mas não é tanto também. Duas tiras largas, ok? O bom dessa tábua da Bluestar, gente, é que ela não cola a pasta americana. Você consegue trabalhar, mas ela não cola a pasta. Ela já é própria pra pasta americana essa tábua aqui, tá certo? Ela é de polipropileno e do outro lado ela é de EVA pra gente abaular os trabalhos que a gente vai fazer, tá? Então aqui eu já tenho a aba do chapéu, eu tenho a parte de cima do chapéu, eu tenho as faixas do meu chapéu e agora eu vou fazer a fivela. Essa pasta americana amarela, ela já vem tingida, você já compra ela dessa cor, mas caso você queira tingir a sua pasta, use aí o amarelo damasco que você vai chegar nessa cor certinha, a mesma cor, tá certo? Vou abrir aqui a minha pasta amarela e vou usar esse cortador quadradinho aqui pra fazer a fivela. Vou cortar duas vezes porque são dois chapéus. Certo? Ó, cortei os dois quadradinhos e vou vir com esse cortador da Blue Star que faz parte de um jogo de quadrados, ele é um pouco menor, então eu vou cortar pra fazer o centro aqui, ok? Pra fazer a lateral, pra fazer ele virar uma fivela. Tirar o meio pra fazer ele virar uma fivela. Vem devagarinho, faz com cuidado. O ideal de modelar a pasta é que você esteja sentado, tá? Mas eu gosto de gravar em pé, só sento quando eu vou fazer bolacha mesmo, tá certo, gente? Deixa eu tirar. aqui as fivelinhas, ó, cortei com um quadrado maior fora, um menor dentro e agora nós vamos colocar aqui na lateral, vou virar a minha tábua desse lado aqui, ela é EVA, ela é fofinha, pra fazer o abaulado do chapéu, tá? Como que eu vou fazer isso? Peguei as duas abas do meu chapéu, eu vou pegar o abaulador da Blue Star, tá? e vou fazer a aba do chapéu ficar mais fininha, tá certo? Esse abaulador é aquele que a gente usa pra fazer pétalas de rosa, porque a pétala de rosa, a parte externa da pétala, ela é bem mais fina pra dar aquele movimento da rosa, da flor, tá? Fica quase transparente a pasta, a pasta americana, a pasta de flores, fica quase transparente de tanto que a gente passa o abaulador. Aqui no caso, eu quero deixar a aba do chapéu da bruxa mais fina e com certo movimento, tá? Porque ele parece um chapéu bem desgastado com o tempo, né? Então eu vou deixar ele assim com a aba meio amassadinha, com as extremidades bem fininhas, mostrando que é um chapéu já gasto, já usado, tá certo? Então eu vou passando o abaulador em toda a lateral da aba do chapéu, tá certo? Pra dar esse movimento. Olha aqui, gente, a parte de dentro bem mais grossa e a lateral bem fininha, tá? É isso que eu quero. E vou fazer a mesma coisa com a outra aba, tá? Sempre deixando bem fininho a lateral. Deixando as laterais bem fininhas pra dar um certo movimento no meu chapéu, tá? Cuidado pra você não rasgar a pasta nesse movimento, porque rasga às vezes você passa muito rápido. E aqui eu tenho as duas alas, tá certo, gente? Vou pegar agora a minha cola de CMC, que tá aqui. É só basta misturar um pouquinho de água na colinha de CMC, tá? E já vou deixar aqui pra ele secando e vou colar agora a faixa do chapéu. Lembrando que a colinha de CMC funciona assim. Quanto menos cola você colocar na peça, mais rápido essa peça vai colar, tá? muita cola descola, não cola, não cola, tá? Se você colocar muita cola de CMC, você não vai conseguir que a peça fique no lugar colada, porque é só uma passadinha, só pra dar uma grudadinha, tá? E com a secagem ela vai fazer o papel de ficar ali segura. Se você passar cola demais, aquela peça não vai segurar no lugar, ela vai escorregar, pode ter certeza disso. Ó, passei no pezinho do chapéu a cola e colei a faixa. Vou fazer novamente aqui, tá? eu venho com o pincel quase seco, tá? Deixa eu molhar só um pouquinho mais. Quase seco e eu venho passando essa cola bem no rodapé aqui do meu chapéu e já vou pegar a faixa roxa que eu cortei e vou aplicar no rodapé do chapéu onde eu já coloquei a cola, tá? Venho com a minha esteca aqui, corto pra dar acabamento e grudo uma parte da faixa na outra, uma encontrando a outra desse jeito, cadê? Desse jeito aqui, tá vendo a emenda? Ok. Se você não quiser deixar emenda nenhuma, você pode colar a fivela bem em cima da emenda, que é o que eu recomendo fazer porque o acabamento fica mais bonito, tá certo? Então eu vou pegar aqui onde está a emenda que quase não dá pra ver, tem que fazer bem certinho pra não dar pra ver mesmo, tá? E eu venho aqui e vou colar a fivela bem aonde eu fiz a emenda. Deixa eu só dar um acabamento melhor aqui que ficou com uma rebarbinha. Aí eu dou uma beliscadinha pra dentro e já fica legal. E vou colar a fivela, gente, ó. Colei a fivela bem na emenda pra ficar mais bonito o nosso trabalho, tá certo? E agora eu finalizo o meu chapéu colando ele na aba, tá? Por que que eu já coloquei essa cola aqui? Pra ela já ir hidratando a pasta. Olha como que a emenda fica, não dá nem pra ver, tá vendo a emenda aí, ó? Quase não dá pra ver. Então tem que ser assim, tem que ser bem certinho, pouca cola pra colar. Muita cola não dá certo porque a peça não segura, tá? Principalmente peças mais pesadas você não vai conseguir colar. Então você dá uma molhadinha de nada do pincel quase seco pra você ter um melhor resultado, tá? Ó, aqui eu tô colocando a segunda fivela. Coloquei essa lateral da fivela bem em cima da minha emenda porque eu não vou deixar nenhuma emenda pra ninguém ver onde começou e aonde parou. Isso é ótimo, tá? Então aqui essa cola que eu coloquei no chapéu eu já coloquei aqui pra ela hidratando a pasta e dando mais viscosidade na minha cola que assim que eu chegar com a parte do chapéu ele já vai colar bem legal não vai ficar molhado de jeito nenhum, tá certo? Então a gente já vai colocando um pouquinho antes pra ela já ir molhando hidratando esse pedaço aqui. Olha lá o nosso chapéu gente deixa eu pegar com essa mão aqui porque essa mão eu tremo menos olha o nosso chapéu da bruxa nenhuma emenda nada certo? Ó feita com a pasta da Mix agora eu vou pegar aqui deu pra entender bem? Se você não tiver os cortadores você pode fazer com um pedaço de papel e cortar com a faca em volta só que esses cortadores esses cortadores redondos e aquele quadrado esse aqui gente faz parte de um jogo da Blue Star até sujei ele aqui de chantilly ele faz parte de um jogo de várias redondinhos desde o menor até maior assim eu acho mais ou menos isso aqui você usa a vida toda todo mundo que mexe com pasta americana precisa ter esse jogo de cortador aqui redondo precisa, tá? o quadrado mesma coisa estrela essas cores esses formatos são precisa ter os cortadores uma hora ou outra você vai precisar e a gente sempre precisa então aqui estão nossos cupcakes já com a miçanguinha e aqui em cima eu vou colocar bem devagarinho bem certinho o nosso chapéu tá certo gente? ó vou colocar o nosso chapéu vou pegar os outros que eu já deixei prontinho aqui pra adiantar pra vocês tá? esses já estão mais sequinhos porque eu fiz antes olha lá e assim você pode fazer uma mesa aí na sua casa ou se a escola do seu filho de repente vai fazer alguma comemoração você já tem o que levar porque a criançada fica apaixonada com essas coisas eu vou colocar ele aqui em cima pra gente fazer um print tá? da nossa live lembrando que a receita dessa massa imperdível eu vou deixar no descritivo do vídeo tá? se você precisa de uma massa de chocolate coringa maravilhosa pega essa dica aí pra você você nunca mais vai errar massa de chocolate pra bolos tá? nem cupcake nem bolo nem bolo no pote bolo caseiro naked cake essa massa faz todos esses trabalhos ela é uma massa fundamental pra você ter aí no seu cardápio tá? deixa eu pegar aqui a nossa o chatilinho da mix né? pra fazer o nosso print lembrando que essa cor preta de pasta e a amarela você encontra tingida lá na Marimel com a cor já mas se você quiser comprar branca e tingir ó o resultado é esse daqui tá certo? olha lá nossos cupcakes deixa eu tirar minha batedeira daqui que ó tá pesado olha lá gente nossos cupcakes gostaram da nossa live gente 5 minutinhos eu vou deixar a receita dessa massa super maravilhosa aí pra vocês não deixe de fazer que você vai gostar muito 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 dessa massa se a escola do seu filho vai comemorar se vai ter uma festinha no seu condomínio se de repente o prédio que você mora vai fazer alguma reuniãozinha gente olha que graça você fazer isso pra compor a mesa dessa festinha vai ficar lindo seu filho vai amar e você pode chamar ele pra ajudar a fazer os chapéus tá certo? gente vou ficando por aqui 5 minutos a receita tá aí pra vocês tá? o modo de fazer tá na live bem explicadinho porque eu falo bem devagarinho pra você pegar todos os detalhes tá certo? vai ficar salva a nossa live aqui no perfil da Marimel qualquer dúvida que você tiver você me manda um direct lá no Ju Aleixo oficial se você não entendeu algum processo se você não entendeu qualquer coisinha pode me chamar que eu tô aqui pra te ajudar tá certo? todos os ingredientes os utensílios você encontra na Marimel lá tem um setor repleto de novidades todo dia chega alguma coisa aí voltado pra confeitaria o pessoal tá antenadíssimo com o nosso ganho aqui nosso emprego aqui né gente e de vocês aí também embalagens latinhas bailarina da Blue Star tem lá na Marimel então qualquer coisa que você precisar eles tem um whatsapp pra te atender chega lá ou você liga ou você manda mensagem que você vai ser super bem atendido como eu disse os bicos de confeitar você chega lá na loja você não vai ver mas se você pedir lá no balcão eles tem um mostruário prontinho próprio da Wilton pra você escolher os bicos que você quiser usar na decoração dos seus cupcakes tá certo gente? muito obrigada por você ter participado dessa live vou deixar a receita aqui pra você fazer e se você fizer essa receitinha marque a Marimel que o pessoal vai gostar de ver o que você tá fazendo tá bom? tchau gente boa noite fiquem bem e até a próxima live que é segunda-feira tá bom? tchau